Música Eu pensava ter uma piscicleta e pedala Até a tua rua, dizem que não sou tua Eu queria ser um avião bem leve Pra sobrevoar o teu terraço e pra bater sol Mas eu percerei Que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Que sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Que sem eu te dar bonita Que é pra si, a casal te encontrar Um dia tu vê como eu ainda tô bonita Oh, mais, ainda mais, ainda Oh, mais, ainda mais bonita Eu pensava ter uma bicicleta e pedalar Até a tua rua dizer que me assou do ar Eu queria ser um avião do ar Sobre o meu voar e o teu terra sem fracar o céu Fazer o teu celeiro Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Oh, mais, ainda mais bonita Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer Sem eu aí não tem ninguém pra te aquecer A CIDADE NO BRASIL